É PAUNA NINJA Ai Marcinho Bom dia, meninas, meninos e outros. Continuando, os olheuzinhos, tranquilidade, só na maciota. Estamos aí com o Márcio, da Ninja 1000. Vamos dar uma esticadinha. Vamos gravar. Vamos deixar gravando. Vamos ficar parando para ficar trocando... Tirando a luva para desligar a câmera. Deixa gravando direto e vai registrando os momentos. A hora eu falo alguma coisa, a hora eu não falo. Tava num trechinho aqui que... Alguns radares, alguns semáforos... Desculpa a tosse. Tá difícil. Ah, porra! Que porradinha, hein? Aparentemente ninguém se machucou, não. Só um susto ali. Mas estragou legal, hein? Tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí